Colchões Brasil, tudo a pronta entrega, entrega em 24 horas. Eu tô falando aqui ó, madeira maciça. Que tal esse Triliche Londres Bedroom de 2.250 por 1.896 ou 12 vezes de 158. Do ladinho tá a estação de dormir Saraiva de 1.890 por 1.596 ou 12 vezes de 133. Cama de casal Andressa ou Havana, olha só, de 1.890 esquece por 1.656 ou 12 vezes de 138. E aqui eles trabalham com várias marcas e modelos de colchões também, entrega em 24 horas. Tem que ligar agora mesmo ó, 5872-3853. São dois endereços, tem na estrada de Itapicerica 3.283, em frente ao terminal Capelinha. E na loja que eu tô gravando aqui, que é a Avenida Elis Maas, 869 no Capão Redondo, próximo ao metrô Capão. Ofertas imperdíveis pra você comprar os seus móveis aqui de madeira maciça. Colchões Brasil, grande oportunidade, então aproveite, venha!